Ministro da Administração Estatal, Miguel Pereira de Carvalho, informa proposta alteração lei de visão administrativa quando a ato muda a Tauru sem município no posto Ruacelo que é o município Armera, no Los Palos. Governante justifica, decisão governo não foi, também durante não observa a catacla de um reto em abstenção de acusar a administração pública para a população em área rural. Mas também há discussão com os distintos deputados com a questão de lei vai. Hoje o Ministério da Tauru é importante criar circunscrição administrativa a Tauru ou circunscrição administrativa de segunda escala a Tauru e a Lore para que a gente possa fazer solução para a questão de efeitos ou impactos negativos por isso insularidade, por isso fatos em todo o Brasil que tem comunidade rural e fatos isolados que durante o Brasil não é um atendimento público digamos que a administração pública não é importante ter muita justificação e de justificação. Então, a maioria, geograficamente, a área de Sernovema e Itacosquela, é um equilíbrio para que seja um atendimento público, um recurso humano e um recurso financeiro, um recurso financeiro, com a administração da Autoridade Municipal. Presidente da Comissão A, Nebetrata Assuntos Constitucionais na Justiça, Joaquim dos Santos reforça, política-governo é de actamba baseia na política de descentralização territorial no administrativo. A gente já está fazendo o atalio da B&E, depois já está fazendo espécie de atalio da B&E, então a gente também está fazendo técnicas de atalio da B&E, depois já está fazendo o reposto na B&E. Então,��acción de lei, já a gente já discutiu com os critérios valores, Depois, a especialidade, quando discutimos, se preenche critério, o seu parlamento aprova tanto lá e vai. O governo não tinha proposta lá e vai, mas depois da proposta, estava no parlamento, mas tinha acordo entre a população, estava no Ministério. A proposta está no parlamento, depois a gente discute, se ele aprova, depende do deputado. E a governação anterior, posto administrativo a Tauru, ato sai zona especial, mas bem a política e a governação da UALUNE, ato transforma o Estatuto da Tauru, sai município, ou sucurua selo que irá município Ermera, no Lauten, sai posto administrativo. Fátima Pereira, Elio Gayo, GMN